Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer mais um ponto incrível, muito bonito, também muito fácil de fazer. Algumas pessoas chamam esse ponto de ponto estrela, mas eu não sei dizer pra vocês o nome exato dele. Só sei que é um ponto muito bonito, que nós podemos utilizar em várias peças aqui no tricô. Ele é um ponto fácil de fazer, né? Um ponto múltiplo de dois. Então, nós vamos sempre colocar na agulha de dois em dois pontos, até atingir o tamanho da nossa peça. Nós podemos criar golas, cachecóis, podemos fazer mantas, tá? Podemos criar aí várias peças com esse ponto, inclusive roupas, né? Blusas, enfim, roupas de criança, gorros, toucas, vai ficar tudo muito bonito com esse ponto. Para fazer a amostra com vocês, eu vou trabalhar com 12 pontos. Coloquei, então, todos os pontos aqui na agulha. Lembrando que todos os materiais que eu utilizo no vídeo, eu sempre deixo aqui embaixo por escrito na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever, ativar também o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like, deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. E agora, nós vamos dar início, então, ao nosso trabalho. Eu fiz um nó aqui, tá? Entre esses dois pontos no final, depois que coloquei todos os pontos na agulha, pra não desmanchar aqui esse início, tá? Então, agora, o primeiro ponto da carreira, eu vou sempre tirar sem trabalhar. Então, apenas passando de um lado para o outro. Isso forma uma barra lateral que facilita a costura da nossa peça, se for uma peça de costurar, e dá um acabamento mais bonito a ela. Então, agora, os próximos pontos, todos eles, nós vamos trabalhar em ponto meia. Nesta primeira carreira, apenas, né, nós vamos trabalhar todos os pontos em ponto meia. Inclusive, o último ponto, ficando a carreira dessa forma. Na segunda carreira, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar. Então, eu vou laçar a agulha, tá? Então, tirei o primeiro ponto sem trabalhar, lacei a agulha. O próximo ponto, nós vamos pegar aqui, dois pontos juntos, tá? Vamos trabalhar ponto meia, pegando os dois pontos juntos. Vamos laçar a agulha, e vamos trabalhar mais um ponto meia dentro do mesmo espaço. E agora, nós tiramos os dois fios da agulha. Ficando, então, com o primeiro ponto sem fazer, uma laçada, e esses três pontos que fizemos dentro desses dois pontos de base. Laçamos a agulha novamente, e agora, vamos pegar aqui dois pontos, trabalhar o ponto meia, laçar a agulha, laçar a agulha, trabalhar mais um ponto meia no mesmo espaço. E agora, tiramos aqui da agulha. Não podemos esquecer dessas laçadas. Então, a cada dois pontos, nós ficamos aqui com quatro pontos na agulha, tá? Laçamos a agulha, pegamos dois pontos, e trabalhamos ponto meia. Laçamos, e trabalhamos ponto meia no mesmo espaço. Tiramos da agulha esses dois pontos, dessa forma. Laçamos, pegamos dois pontos, trabalhamos ponto meia, laçamos, trabalhamos mais um ponto meia no mesmo espaço. Sempre olhando pra ver se temos aqui quatro pontos, tá? Laçamos, trabalhamos os dois pontos juntos, mais uma laçada, mais um ponto no mesmo espaço. Finalizamos, então, aqui com quatro pontos, tá? Esse último ponto, nós vamos trabalhar em ponto meia. Então, o último ponto de todas as carreiras, nós vamos trabalhar em ponto meia, tá? Então, a segunda carreira do nosso trabalho ficou assim. Agora, essa próxima carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. E agora, nós vamos trabalhar de dois em dois pontos, fazendo aqui em ponto tricô. Agora, nós vamos pegar esse ponto com essa laçada, e vamos trabalhar também em ponto tricô. Então, trabalhamos esses dois pontos juntos, e agora, esse ponto com a laçada. E agora, nós vamos trabalhar também em ponto tricô. Vamos finalizar esses dois últimos pontos em ponto tricô, e o último ponto da carreira, trabalhamos em ponto meia. E assim, nós finalizamos a terceira carreira do trabalho. A próxima carreira, nós vamos repetir o que fizemos na segunda carreira, mas agora, nós vamos intercalar a posição desses pontos, tá? Então, tirando aqui o primeiro ponto sem fazer, o próximo ponto, nós vamos trabalhar em ponto meia. Laçamos a nossa agulha, e agora, esse ponto com esse, nós vamos trabalhar em ponto meia. Laçamos a nossa agulha, fazemos uma laçada, e trabalhamos ponto meia no mesmo lugar. Ficando aqui, o ponto que nós tiramos sem trabalhar um ponto meia sozinho, e aqueles quatro pontos trabalhados aqui nesse mesmo lugar. Laçamos. Laçamos, fazemos o ponto meia, laçada, ponto meia. Laçamos, trabalhamos novamente dois pontos juntos. Laçamos. Trabalhamos dois pontos juntos, e o final da carreira, nós vamos repetir o que fizemos aqui no início. Então, vamos trabalhar esse ponto meia, né, que equivale a esse ponto aqui, e o último ponto, nós sempre vamos trabalhar em ponto meia também, tá? O ponto meia aqui no final, ele deixa bem certinho aqui a lateral do nosso trabalho, tá? Ele vai formando, né, essa barra muito bonita aqui no final. Então, finalizamos assim a quarta carreira do trabalho. A quinta carreira, nós vamos repetir o que fizemos na terceira carreira, mudando apenas aqui alguns pontos, né? Então, tiramos esse ponto sem trabalhar, esse ponto aqui, nós fizemos sozinho em ponto meia, hein? Então, desse lado, trabalhamos ele sozinho em ponto tricô, como ele se apresenta. Vamos agora trabalhar aqueles dois pontos em ponto tricô, tá? Então, na carreira do avesso, nós sempre vamos trabalhar em tricô. Para finalizar, fazemos um ponto tricô e o último ponto sempre em ponto meia, tá? Finalizando assim a quinta carreira do trabalho. E o desenho do nosso ponto está ficando assim, tá? Fica um ponto muito bonito. O nosso ponto, ele vai ser feito pela repetição dessas últimas quatro carreiras, tá? Então, agora, nós vamos repetir exatamente o que fizemos na segunda carreira. Tirando o primeiro ponto sem fazer, laçamos a agulha, trabalhamos dois pontos juntos em ponto meia, laçamos e fazemos mais um ponto no mesmo lugar. Laçamos a agulha, pegamos esses dois pontos, trabalhamos em ponto meia, laçada e ponto meia. E assim repetimos até o final, exatamente igual a segunda carreira. O último ponto, trabalhamos em ponto meia. E assim, nós já vamos dando um pouco mais de forma, né? Formato, aqui é o nosso ponto. Próxima carreira é a repetição do que fizemos na terceira carreira. Então, tiramos o primeiro ponto e vamos trabalhar de dois em dois em ponto tricô. E assim, nós vamos fazer o primeiro ponto. Chegando aqui no final, o último ponto, trabalhamos em ponto meia, tá? E o avesso está ficando assim. Agora, nós vamos repetir exatamente o que nós fizemos na quarta carreira, tá? Vamos inverter a posição dos pontos. Então, tirando o primeiro ponto sem fazer, vamos trabalhar um ponto meia, laçamos a agulha, e agora começamos aqui a trabalhar aqueles dois pontos juntos em ponto meia. Uma laçada, e trabalhamos dois pontos juntos novamente. Sempre, vamos ficar com grupos aqui de quatro pontos, tá? Aqui no final, nós trabalhamos um ponto meia, e mais um ponto meia, que é o último, né? Da carreira. Ficando assim o nosso trabalho. Agora, fazemos a última carreira de repetição, que é exatamente a quinta carreira, né? que nós fizemos aqui embaixo. Então, tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. Vamos fazer um ponto tricô. E agora, trabalhamos de dois em dois. E nós vamos repetindo essas últimas quatro carreiras até o final aqui do nosso trabalho, tá? Até atingirmos o tamanho, né? Da nossa peça. Chegando aqui no final, fazemos um ponto tricô e um ponto meia. Reparem, né? Que agora é só repetição. Nós fizemos a repetição de quatro carreiras aqui do início, e aqui em cima nós fizemos igual. E assim por diante, vamos repetindo essas últimas quatro carreiras. Nessa amostra um pouco maior que eu fiz pra vocês, conseguimos visualizar bem o nosso ponto. Fica um ponto incrível, bem desenhado. Nós conseguimos ver aqui, né? Esse desenho bem bonito que fica desses três pontos aqui, tá? Fica incrível, né? Nós podemos fazer muitas peças diferentes, muitas peças bonitas com esse ponto. Então, do lado direito, nós temos essa apresentação com esse desenho. E do lado avesso, nós temos esse desenho aqui. Todo o nosso trabalho em cordões de tricô. Nós temos aqui a nossa barra lateral também, que ficou uma barra muito bonita. Fica bem certinha e também deixa o nosso trabalho mais retinho, né? Aqui do outro lado, temos também a nossa barra lateral, que se forma quando nós tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. E aqui nesse ponto, né? Nós trabalhamos o último ponto em ponto meia. Então, ficou bem certinho aqui as laterais. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus.